Ô, Foch, não é que tu vai com essa pressa aí, Pia? Ah, exame, tô correndo aqui pra plantar, mas olha os tempos aqui pra cima, vai chover? Correndo, vai chover, mas como que tu quer plantar se isso aqui não é plantio direto, Foch? Isso aqui que eu lembro, essa plantadeira aqui, é fake news, né? É, eu vou ter que correr pegar lá o outro ator aqui, botar aqui e plantar, porque o homem do céu, olha lá, o céu tá preto lá em cima. Beleza, típica piada do céu tá preto, tem o céu tá azul também. O céu tá preto ali, ó. Só vem que vem uma coisa, Pia, igual tu falou no último vídeo lá, eu não entendo porquê que tem essas roldanas aqui pra abrir, pra quebrar a terra, que faz track track aqui embaixo, o negócio não é plantio direto, cara, é muito sem lógica, cara. Então? Olha lá, ó, ó, o negocinho ali embaixo, ó. Ah, não fica ligado, né, que nem no 19, esqueci, né? Não, acho que não tem a opção até pesada, tamo de volta aqui com o nosso Farming 15. Pia, eu vou fazer o seguinte, eu vou hoje lá no trem lucrativo, homem, enquanto tu vai buscar outro ator lá. Aham, beleza, então, né, vai lá buscar outro ator, vou botar, plantar aqui canola. Cara, eu tô pensando o seguinte, como a gente tá jogando aqui meio que do zero, tava pensando de pegar e plantar tudo canola, plantar só canola. Tudo, tudo. Aham, nós tem três campos, plantar os três campos de canola. Pra gente fazer um dinheirinho extra bom, aí depois a gente pode plantar um campo trigo, outro cevada, né? Eu ia comentar, esses campos aqui, tipo, não sei se é viável pra nós, mas quando que eu jogava nesse mapa, eu peguei e juntei tudo eles, cara. Tipo, fiz só um campo, tá ligado? Qual, esse da... Esses daí, esses aí em cima, tudo eles. Mas tu disse, tu deito com... Ah, tem dito, comprou tudo eles, daí juntou, né? Isso, aí eu fiz direção, só que, ó, pra mim tá indo vender o trigo, vou completar com o que tem aqui no silo, cara. Senão não vai dar pena. Ah, tá ligado, eu já fiz essa também, Zé. Eu tirei até essas árvores aqui, ó, que tem, que daí dá pra você cortar elas, né? Eu cortei, obstruí os tocos, e daí essas árvorezinhas que aqui na onde a gente começa, daí a gente emenda tudo. Eu lembro um vídeo, palhaço, que você fez aqui no Farm 15, que tu tava colhendo, eu acho que era com a TC 5.90, se eu não me engano, ou com a CR, não lembro. Com a TC ou com a Xampuca, a plataforma da TC. Não, era uma New Holland que você tava colhendo. E daí vocês tinham inventado esses campos, você tava lá perto daquele barracãozinho lá no fundo aqui, onde que você tinha plantado a canola primeiro, né? Na esquerda ali, lá em cima? Reto onde eu tô aqui, ó. Sim. Aí vocês estavam por ali, assim, aí tinha um lá sofrendo pra juntar as fileirinhas de palha pra fazer o feno e você colhendo em zigue-zague pra dificultar o cara ainda. Não era o Portuga? Eu não lembro quem que era que tava lá. Será que era o JVM? Tinha o JVM, tinha o Paper, tinha o JVM, era algum desses aí. O Alemão? Aham. O Alemão, ele morava lá em Toledo, ele falava, fala, pesada. Alemão Gamer, ai, que saudade, cara. O Alemão era bravo. Falava que nem alemão mesmo? Não, ele falou, era um alemão porque ele parece um alemão, tá ligado? Ah, mas é. O Alemão, esse aí não tava naquele dia que eu fiz o especial do meu inscrito lá? Não lembro. Tinha um tal do Alemão lá, quando eu fiz o especial do meu inscrito. Aham, ele tava até que eu acho que com o Renan lá, naquele dia. Cara, pode ser. Pode ser. O Alemão é o cara do... Do Apolo? O Alemão, velho. Apolo, aquela, aquele... Nave espacial. É, eu queria dizer, isso que ele falou, só não me veio na boca ele falar, cara. Não, não, não é a nave espacial, né, Zé? Pô, mas fica a dica, Zé. Aqui no Farming 15, cara, toda vez eu optava muito em vir aqui no trem. Lógico, dependia do preço, mas ali no trem, a vantagem de vir ali no trem é que tu pode chegar lá, apertar uma alavanca. Eu não sei o que acontece, o grão exportado, o que acontece, mas o que aumenta a venda é bonito, cara. O preço que vai dobrar. Faz o seguinte, ó. Tu já vendeu ou tá vendendo? Eu tô chegando aqui. Faz o seguinte, então, ó, mostra aí pra galera e fala pra mim também, quanto que vai dar o trem, aí, né, você vendendo aí na estação ferroviária, do grão, você vendendo primeiro, né? Aí, o que que você faz? Pega e veja quanto vai dar, aí você pega e depois, quando você tá vindo, você olha quando sair o lucro do trem. Porque, pra gente comparar, quanto que deu o total da colheta vendida e depois mais o lucro do trem, pra gente ver quanto que a gente ganhou. Mais o lucro do trem. Aham. Ah, peraí, tem qual que era o botão alt 4, né, do dinheiro, senão eu não vou conseguir ver, que eu ainda tinha desativado o negócio ali, ó. Ah, é alt 4. Ó, 3 mil deu só da venda, agora eu vou acionar o trem. Pera lá. Aí ele demora um tempinho pra aparecer, mas deu 3 mil se quebrado, nem vi quantos que eram. Chega aqui, aperta o R, ó. Ó, o trenzinho vai embora. Nossa, essa dica aqui no começo, cara. Pra pesada que tava começando de golfarmer aquela vez que eu fiz a série, Foch. Tipo, era pra juntar uma grana, cara, isso aqui é, sabe, é o principal, velho. É o ouro, né. Ô, Zé, eu vou tá com... Meu, eu sou livre, cara. Quanto de dinheiro nós tem, hein? 7,400. 7,400? Cara, tu não consegue pegar dinheiro emprestado, hein? Eu só não sei qual que é a tecla que eu não lembro. Deixa eu ver, aqui no banco não tem lugar pra me pegar emprestado aqui? É, home, acho que é, delete, alguma coisa assim. Ah, aqui eu tenho, aqui eu consigo, ó. Ah, eu não posso, me dê permissão aí, aperta U e me dê permissão. É no U? Ah, tá, Zé, disfarça, ô. Sumiu as permissão, por causa que antes eu tava no meu PC lá em casa, né? Então, por isso que sumiu, mas agora já tá ativado, velho. Já ativou. Não consigo pedir dinheiro emprestado. Qual que é a tecla? Se eu não me engano, é insert, acho que é. É do lado do home aqui, ó, do lado do home. Rapaz, se eu te falar que no note não tem? Ixi, lascou então. Pera aí, que eu tô campeando aqui. Faz o seguinte, vem aqui, ó, vem aqui na loja, dá um negócio aqui na loja, um... Ah, não tem insert aqui. Dá um visite aqui na loja, Zé, daí tu vem aqui no tour, que daí tu consegue pegar... É que eu quero comprar... É, vem cá, eu quero comprar um fertilizador, explorador de fertilizantes pra nós fertilizar. Falei, falei qual que é. Aqui, Zé, aqui na frente, você foi aonde, cara? Poxa, aqui na loja pra comprar. Aqui, Zé. Aqui, ó, é eu, aqui, ó. O que que tem, o que que tem? Falei. Aí, aqui, ó, vem nesse aqui nozinho. Ah, tu tem empréstimo, Zé. Quanto que tu precisa? Eu preciso de 14 mil. Tá bom. 14 e 600, mas o certo é deixar uns positivos que eu tenho que comprar fertilizante e tem mais dos funcionários, né? Eu emprestei, né? Está com 50 mil de saldo. Não, tá bom, então. E já vendeu lá, ou não? Já. Quanto deu? E 4 mil foi pra, acho que pra... Quantos que eu tinha te falado antes que eu tinha dado? Eu sei que o total, antes de emprestar o dinheiro, eu sei que foi pra 12 mil depois. 7 mil, tá, velho. É, daí depois apareceu 12. 9, 10, 11... Caralho, 5 conto, velho. Dá mais do que a própria venda. Caralho. Ô, Zé, me manda dinheiro pra me poder comprar. Você vai ter que apertar L, eu acho que é U, alguma coisinha. L, L. 14.600 eu preciso pra poder comprar. Eu tô menos 45. O último é dar 30 conto. Aí, valeu. Fico com 22. É, até que nós é bom de matemática. Uma coisa, os outros grãos que eu tenho aqui, vamos vender também, será? Cara, se quiser já pegar e meter bala, ver o que tá mais pagando aí, já aproveita, nós vamos precisar de dinheiro, né? Porque eu comprei agora esse implementozinho aqui pra nós aplicar o fertilizante pra render a canola agora, né? Aí o próximo, se nós não conseguir comprar uma coletadeira já em breve, nós vamos tá comprando aí a... Vamos tá comprando aí a... A barra de corte. A barra de corte da TC lá. Essa dica salvou alguma pesada aquela vez, cara. Então, mas é o que nós vamos fazer, mano. Eu não lembro quanto que aumenta, quanto se chega a dar mais de metro, acho que dá. Acho que dá, deixa eu ver aqui. Nossa, você que ajuda pra carvalho. Ah, aumenta, né, Zé? Ó, 4.2 é da shampoo e da... da TC é 5.5. Dada a diferença, né? Se o cara for ver, assim, de última, é... Cara, uma coisa que eu percebi, sabe o que que é? Aqui no farm 15, as plataformas parecem ser muito maiores do que lá no farm 22, cara. Não dá pra entender, não sei se é escala, escalonamento, ou o que que é, mas elas são bem maiores, cara. Dá pra você perceber. Pode ser a escala, pode ser a escala. Acho que a escala faz total diferença. Que... Tu pode... Agora, se tu for ver, nos outros farms também muda, não é só do 15 pro 22, não. Então, se você pegar um campo lá do farm 22 e a plataforma do farm 22, você vai enjoado e colher com a plataforma maior do jogo, cara, e não vai e não rende. Aqui no farm 15, com a plataforma monogrande, caraca, você colher é rapidinho. Como é que pode? E, ô, o que que eu posso vender agora, será? Mas nós tem trigo, cevada, milho, canola, batata, beterraba. Continuar as vendas, será? Lasca de madeira, nós sim, também. Tu acha que temos que zerar os estoques, hein? Ah, zerar não digo, mas nós tem que pegar um valor, ó. Quanto que tá a plataforma aqui? Pera aí. Ah, deve tá uns 20. 32 mil. 30 mil. 32? Pois é. Ó, eu tô com... Nós estamos com 15, pelo jeito, né? 15.300? Nessa faixa, nessa faixa. Tá, você tem quantos aí? Eu tô com 22. Ah, eu tô com 15.200. Ah, tá, entendi. É, eu tô com 22. Tu quer o dinheiro? Precisa agora ou não precisa agora? Não, não, não precisa. É, o que eu tava vendo aqui, achei que era no volume nosso, mas é do jogo. Ah, e tá baixando o meu dinheiro por causa do funcionário, que doido. E o meu dinheiro também tá baixando? É funcionário, por causa do funcionário. Não, mas tu tá enchendo alguma coisa aí. Ah, sim, eu tô enchendo a fertilizador. Beleza, e desconto do meu dinheiro. Que bom. Ah, 905 euro. Oi, olá. Ah, e peguei o resto aqui do... Eu vou voltar lá pro trem. Aham. Cara, se você for ver, é bem pensado, né, Zé? Esse... O farm 15 aqui pra início, né? Porque assim, ó... Caramba, o cara ganha um dinheiro, o cara é muito bem pensado. O que que acontece? Se você fosse jogar sozinho, né? Tipo eu. Eu jogando sozinho. É... Eu já teria vendido aqui, né? Esse tratorzinho que eu peguei aqui. Sim. E... Não adianta tu ter todos, né? É... Ou eu... É pra... Geralmente eu teria vendido esse aqui. Por que que acontece? Eu ia deixar um pra plantar, outro pra... Pra arar, né? Por enquanto. E eu tinha vendido um desses trator. Eu tinha comprado o fertilizador e um desses trator eu ia usar pra carretinha e pra fertilizar. Porque fertilizar rapidinho, né? Como pra nós dois, como nós dois estamos jogando aqui, que dá pra nós fazer mais serviço, né? Então não vale a pena a gente vender. Parece que o jogo já foi pensado pra jogar em dois, né, cara? Pois é. Por isso que eu falei pra você que os outros farms parecem que perderam um pouco dessa essência de... Sabe? Aham. De o cara desenvolver, digamos que assim. Tipo, mudou. Mudou, cara. Querendo ou não. Não sei te explicar, mas... Não é a mesma coisa. Então... Desde o 17, depois já mudou. O próprio 13, quantos trator vindo da 13? Tem boleiras, né, cara? Nossa, um monte. Agora... Tem um pequenininho lá nas vacas. Não sei se tu lembra lá nas vacas. Agora o 11 não tem do melhor farm pra jogar em dois, né? Até com duas coletadeiras, venha. E rende, né? Pia, lembra aquela colheita que nós fizemos um vídeo lá? Que eu acho que nós voltamos pro passado, não sei o que era. Mas que bagual que foi aquilo, homem. Ah, no farm 11? No 11, lá que nós fizemos aquela colheita lá. Lama, eu tenho os... Com a amarela e com a verde. Eu tenho os mapa mod lá no 11, pra nós jogarmos uma hora dessas com o mapa mod, com máquina mod também. Meu zolivro, nós temos que trazer mais umas aqui, me preliatória, que eu vi que a pesada apoiou aquele dia, cara. Quando nós estava lá. Foi massa, né? Foi muito. Nossa, cara, eu fui muito massa, velho. Na moralzinha. Ó, cheguei aqui. Eu já vou vender e já vou acionar o trem de novo. Cada vez que eu vim aqui, eu vou vender e vou acionar o trem. Beleza, Cleusa. Vale mais a pena já. Eu já tô... Eu já tô... Tô quase indo pra fer... Qual quantos minutos do vídeo nós temos aí? Tamo 12? 13, 13. 13? Ixi, passa mais um isso. Fica melhor? Fica melhor. É, eu tô fertilizando aqui, ó. Tô quase acabando já o fertilizamento aqui. Não, meu também. Eu tô já voltando lá pra sede. Hoje eu tenho que fazer igual o The Flash aqui, cara. Eu vou tirar um... Eu não vou pressar. Eu vou cortar caminho. Essa coisa de ir pela estrada só pra atrapalhar a nossa dirigibilidade. Achei que nós não tínhamos o Player Camera, mas nós temos também. E tem o Hood Rider, o Player Camera. Tá ativado? Vai tirar uma printosa aqui, ó. O que tinha pra nós ativar a pé? Eu consegui ativar. Os caras aqui estão... Sabe? Chique. Caralho. Eu acostumei a jogar o Farm 22. Entrei na Comia C6 e já apertei Enter, né, cara? Pra ligar o motor. É que lá a gente tem aquela opção de... Como é que fala? Da ignição manual, né? Que a gente ativa. Que nós acostumamos... Sei lá. Pode chamar que não é ligado os faróis, os giroflexes, né? Isso é massa, cara. Caralho, Isaac. Que vontade, amigo, que eu tava... Que eu tô... Ter participado dessa época, homem do céu. Do 15? Nossa, o lançamento do 15, amigo. Que massa, homem. Nossa, cara. E foi uma época de ouro, velho. Na moral. Tipo, eu não fiz o lançamento do game. Não sei por quê. Bicho burro. Que foi quando lançou eu tava jogando. Mas eu fiz, tipo, a série. Bem naquela época eu já sabia jogar. Então as dicas que foi passada, cara... Sabe? Foi o auge. É... Não entendi. Eu tava olhando pra direita aqui. Eu nem entendi. Eu também. Eu só olho pra direita, ultimamente. Paiasso. Pra lá, pra lá. Pra lá. E não parda aí. Parece uma torcicola, assim. Paiasso. Canola. Pagar bem. Vou vender canola agora, cara. Aham. Vou vender canola. Vendela lá. Ah... O que eu ia te dizer? Ah... O funcionário vai acabar já aqui de passar a grade. Aham. Tu sabia que o primeiro farm que eu joguei foi esse aqui? O primeirão? O primeiro que eu joguei de PC na vida foi o 15. Não foi o 17? Não. Foi o 15. Mas eu achei que tu tinha falado que era o 17. Não. O 17 foi bem depois. Eu já... Eu participei do lançamento do 17. Eu lembro ainda que quando lançou... Eu tava... Eu tava lá no meu pai, né? Aí, logo no lançamento, aí eu vi um vídeo teu ali... Com o Renan, com a Karol. É. Com o rato. Aham. Daí, tipo, o 15, quando lançou, eu tava lá no pai, né? Aí, o meu... O meu vizinho, amigo meu lá, o vizinho da mãe, que é... Ele me deu um CDzinho de instalação do jogo, né? Ah, é. Daí tu... Aham. Agora eu lembrei. Aí... Aí eu peguei, né? Essa instalação. Você tá lembro? Daí, o PC não rodou. Precisa de placa de vídeo. Daí, coloquei uma GTzinha 210, acho que é. Não me engano. Nem lembro mais. Acho que é GT 210. Aí... Beleza, o jogo rodou, né? Isso acho que era na Páscoa. Então, lançou em dezembro e foi jogar o jogo lá na Páscoa, cara. É porque tu tava pintando os ovos, então. Pai, eu tava... Daí eu tinha vindo aqui na mãe, né? Cara do céu, eu joguei demais, amigo. Fiz... Nossa, eu tava louco pra jogar, mas sabe o que é o cara louco pra jogar? É massa. Fiz a primeira colheitinha ali do trigo, plantei cevada naquele campinho da frente, né? Depois descobri que tinha esse outro campinho aqui, daí plantei aqui também. Foi indo, plantei milho. Tá, bem legal, sabe? Aí os caras vieram, formataram o PC da mãe e cagaram tudo, né, cara? Rapaz... Cagaram tudo no meu jogo, uma peça de brabo com a fiquinha. O que que os caras puxaram? Pagaram tudo o save, tudo que tinha. Ah, não, não, foi formatado e não foi feito o backup. Aham, desinstalaram o jogo, tudo, né? Daí, aquela época eu jogava pelo CD, né? Depois eu tive que instalar o jogo de volta. Eu jogava... Eu rodava pelo CD, né? Nem tinha instalado bem, na verdade, o jogo. Era direto, direto no leitor. É, direto no leitor, né? Imagina que delícia que devia ser jogado. Farming de disquete, já pensou. Aí, depois... Tem como, não, né? Muito pesado. Acho que, não sei. Na verdade, o primeiro jogo que eu joguei multiplayer, Zé, eu acho que foi o 17. Eu joguei multiplayer. Se eu não tô enganado, eu não lembro bem. Se foi o 15, eu acho que foi o 17. Porque o 15, eu ganhei o farm 15 desse meu vizinho de novo, o original na Steam Day, né? Eu já tinha vindo morar pra cá. Eu já tinha vindo morar aqui com a mãe. Aí, eu ia comprar o farm 15, né? Tinha falado pra ele poder comprar e tal, né? Que eu ia comprar, né? Daí, um dia, eu cheguei e dar aula, né? Daí, eu ia ir pro curso, né? Cheguei e dar aula. Ele veio lá e gritou, disse que era pra mim olhar na Steam que eu tinha comprado o farm 15, velho. Nossa, sabe quantinho que eu fiquei faceiro, homem do céu? Faceiro, homem, velho. Só faltou levantar os dentes pra cima. Na época, recente tinha lançado o farm 17, era no ano do farm 17, né? Sim. Daí, eu tinha... Nossa, você tem o farm 15 originalzinho pra jogar multiplayer? Amei o caralho, que delícia. Daí, no farm 17... Aham, no farm 17, na época, eu jogava o Pirata Online. Eu não sei se tem ainda hoje, porque eu nunca mais joguei Piratas, assim, mas eu estou usando só o original, né? Só o originalzinho, desde aquela época. E, cara, eu lembro que eu jogava, cada vez que saía a atualização, eu tinha que atualizar o patch lá do Pirata Online. Mas eu conseguia, eu jogava Piratas, aí eu conseguia jogar online tranquilo no farm 17, cara. Nossa, e suas piratarias. Que tesão. Na época, o jogo estava sem conta, eu não tinha condição de comprar, né? E eu queria jogar. Então, pra mim, tipo, eu não vejo a pirataria como algo... Não é vantagem, né? É, tipo, eu não vejo assim, Zé, a pirataria como algo, tipo, um crime, né? Óbvio que a empresa vai deixar de lucrar com a pirataria. Mas muitas pessoas que querem jogar e não tem condição, elas conseguem jogar. Eu mato com vontade. Pois é. Entendeu? Então... Imagina o Kinga, pirata, agora. Xibiu, pirata. É de graça e mata a vontade. Não, mata a vontade. E, Zé, falando nisso, eu já vendi. Nossa, já estou com 31 mil, a canola deu bem, Zé. Deu bom? Deu, deu bom. Até, né? Eu ia falar pra ti. Cara, zerou nos episódios, se tu querer. Hoje eu fiz a venda aqui, já plantamos canola aqui no campo aí. Xlép, deu certo nos episódiosão de hoje, Zé. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu estou enchendo aqui, ó. Vai cair o teu dinheiro aí. Vai cair o dinheiro? Onde que estão as tuas coisas? Ah, tu está ali atrás. Aham. Cadê você? Estou descendo aí, passando. Oxe, cadê você? Ah, lá em cima. Aqui, ó. Chegando. Chegando aqui, ó. Ó. Vamos para o trator aí, já vamos fechar o xlép aqui mesmo, ó. Vamos se dar uns abraços no final, vim pesada. Esse aqui foi mais um vídeo aqui no Farming 15. Se você curtiu, não esquece do like, que é o último vídeo que a gente fez uma coletona nostálgica, né, Fostão? É, chega aqui pra ver. Caraca, recém terminando de plantar. Dá uma olhadinha aí. Ele já está crescendo. Aham, nós não... Até está em 5x. Nós deixamos o tempo, acho que, passando rápido, né? É, está rápido. Mas não tem problema. Até está bom, até está bom, porque daí no próximo vídeo a gente vai... Já vamos ajeitar esse negócio da plataforma, vamos fazer a lavagem do extrator também. E já vou banhar, plantar lá no outro lá, no outro campo, né? Aí quando a gente vai fazer a canola, vai demorar aqui pra nós colher, né? Mas vamos colher só a canola por enquanto, nesse primeiro colher, pra nós ter um lucro bom, né? Aí nós... Paga muito bem. Depois que nós compremos uma colheitadeira maior, a Comea, eu acho que não vai ser o lucro que a gente vender. Eu acho que vai ser o lucro de nós deixar ela comprar mais uma colheitadeira, né? Vai ser duas. E nós comprar, né, a Rapid A600S, cara, nós podemos até vender um daquele extrator ali, ó, e já podemos lucrar mais em abrir mais terreno e... Boleiras, boleiras. E chá, hein? Então chá, hein? Também no like, pesado. Amanhã estamos de volta, hein? Não esquece, vídeos novos todos os dias pra vocês e, Faustão, aquele abraço pra você. Peixe na punha, né? É, Zé, antes de encerrar, deixa eu comentar um negócio aqui, ó. Quero ver o like estourar aí, ó, a minha tona de like, o vídeo também, quero ver o povo apoiar. Quem sabe isso aqui não pode virar uma mini temporada de Farm 15. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, não se sabe, né? Depende do pessoal. Então já sabe, likeão. É nóis, Faustão. Até o próximo vídeo. E tabuxuante. Falou, pesado. Nóis. Tchau. Tchau. Tchau.